AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN E aí, Jay Blevett? Ela quer fluxada, do certo, MADELAL Na lista das piranhas o Ivan é o primeiro É tirar as fogue a checa dela e faz ela pedir a Ree Pode, pode tickar dela e faz ela pedir a rio Bota, assim, carinho Isso é o segredo Das botas, assim, carinho Esse é o segredo Pode tickar dela e faz ela pedir a rio Ela vem cabalgando, vai galopando Vem cabalgando, a buseta no pau Ela vai cabalgando, vem galopando Ela gosta, foi porra Vem galopando, vem cabalgando Vem cabalgando, na busita no pau Ela vem galopando, vem cabalgando Vem cabalgando, na busita no pau Na lista das piranha, o Ivan é o primeiro É que nós fogue a tcheca dela e faz ela pedir a rio Bota sem carinho, esse é o segredo E ela vem camalgando, vai galopando, vem camalgando a buceta no pau Ela vai camalgando, vem galopando, ela gosta né porra Vem camalgando, vem camalgando a buceta no pau Ela vem camalgando, vem camalgando Vem camalgando a buceta no pau Ela vem camalgando Ae! 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 Ae!